Para avisar pelo requerimento para a Odileira Rocha, acho que foram instalados quatro ecopontos até o momento e tem projeto para mais. O que a gente pede é que a população use esses ecopontos, porque em muitos lugares que até colocou, felizmente as pessoas continuam jogando em área pública. E a gente pede assim as pessoas que têm consciência para que cada vez mais nossa cidade se mantenha limpa.